Ah, que coisa linda. Ah, não, não, não tá aparecendo o negócio, a opção. Ah, tá caindo, tá caindo lá, tá caindo lá, ó lá. Aí, apareceu. Ah, eu vou morrer no avião, velho, lembra. Nossa, esqueci disso. Ah, eu não vou matar ninguém. Não, ah, eu acho que eu vou matar um só. Ah, matei dois, matei dois, para fazer 67 de avião. Matei 65 de avião, velho. Delícia.